Que da hora, então é assim, então. Secrets and Lie, Kenshi! O Geras, ele aparece no 11, ele é o cara que cuida das areias do destino. Tanto com a crônica, quanto aqui. Bom, aqui ele é mais, na verdade, porque o Liu Kang meio que deixou ele em cargo disso e foi só ser o deus do fogo. Ah... É isso que vai... Nossa, eu quero ver... Não quero nem ver o merda que isso vai dar. Cara, porque se descobrirem eles ali, que nem o Liu Kang falou, eu vou quebrar a minha promessa com a Sindel. E ela disse que se eles se provarem uma ameaça, ela vai brigar, ela vai lutar. Sim, mas eu estou com medo. Apesar de que... Eu não sei, velho, eu não sei. É... Ele tá mandando os três aí, eles entraram em Outworld sem avisar a Sindel. Isso é... Errado. Em poucas palavras. Ele mandou a galera por Outworld sem avisar ela. Ou seja, ele invadiu o reino. Tá, o Shang Tsung tá perto. Ou não? Os caras jogando. Hahaha. Ah... Será que é aí que eles vão descobrir sobre a doença do Tarkat? E o Johnny Cage gravando. O que você diz o seu precioso? O Shang Tsung é entre essas... As coisas. Ah, meus fãs vão ir maluco, cosplayeram eles com o Cage Gun. E aí que vai aparecer o Mano Baraka, provavelmente. É ele mesmo. É que todos os Tarkatons são iguais, daí... Olha ele aí. Eles estão atrás do Shang Tsung. Porque o Shang Tsung é uma ameaça pro... O Shang Tsung é uma ameaça pro mundo que o Liu Kang tá criando. Igual o Garros avisou ele. Quando ele refez a história, ele neutralizou alguns dos malfeitores pra que o mundo continuasse em paz. Só que tem um que tá desafiando o destino. E esse é o Shang Tsung. Aí agora eles estão infiltrando em Outworld pra caçar o Shang Tsung. Nossa, isso! Bate nesse nego! Bate nesse filho de mãe. Ah, não mexe com isso não, Ken. A gente podia ter deixado ele morrer. Esse vagabundo merece morrer duas, três, quatro, cinco vezes. Caralho, o Baraka tá putaço mesmo, hein? Olha que filha de uma puta, velho. Nossa, que desgraçado. Não, a gente não é um dos seguidores dele. Pera lá. Gente, pausa aí. Eu preciso muito urinar, cara. Eu... É... Já vai fazer duas horas que eu tô nesse... Nesse modo história aqui. Pera lá. Eu preciso ir no banheiro. Já eu volto. Tá. Eu não jogo de Kenshi desde o MKX. Então... Você vai com calma, fiote. Ok, ok. Merda. Caralho, esse combo, velho. Beleza. Beleza. Vai, acaba com esse round logo, pelo amor de Deus. Eu não fiz absolutamente nada, velho. É, mesmo... Vai ser mesmo? É. Tá. Ah, beleza. Beleza. Apesar de que isso foi legal... Beleza. 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 Tch. 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 Ok. Tch. É, o Baraka, eu sei que ele vai ficar com a gente, no modo história, entre aspas. Ele vai lutar com a gente. Ele olhando assim, tipo, você me deu tua mão mesmo, parceira. É uma doença aqui, não é uma raça. Death is our only release. Pesados. Caramba, o Baraka era um mercador, velho, rico ainda. Caralho, velho. Que lore. Eu não sei. Mas ele vem aqui cada mês para arrastá-lo. Release-nos e nós capturamos o Shang Tsung. E nós vamos descobrir porquê ele está vindo aqui. Eu prometo. Deixe-os ir. Obrigado. Nós não vamos te deixar. Caramba, isso nos dirigiu para o Shang Tsung. Agora nós não podemos encontrar ele. O seu laboratório está perto. Eu vou te levar. Qualquer ideia de o que esperar? Não. Eu nunca estive dentro. Estou aqui. Vamos ver. E olha já. Tico. E eu vou te mostrar. Caramba, eles tentaram levar... Eles tentaram levar Melina pra ele, pra, entre aspas, ele curar ela. Não, gente. Vocês estão falando com a pessoa errada. Não, não deixem isso acontecer. É, mas eles não podem aparecer agora, cara. Se eles aparecerem, eles vão descobrir que eles quebraram o trato. Oh, louco! Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. É claro que elas vão tentar matar a gente, porque a gente viu a Melina sendo uma cumbada, né? E a doença da Melina tem que ser um segredo. Isso, bate nesse... Isso! Bate nesse fedido. Pelo meu Deus do céu. Na verdade, ela não é traidora, ou... Ou... Claro, a Tânia, ela tá sendo enganada, porque o Shinsung é um fedido. A Tânia, na verdade, pelo que eu sei, ela tem um romancinho secreto com a Melina. Ou alguma coisa assim. Ou isso foi um meme. Mas a Tânia, ela tá com a Melina. É que ela está a ser enganada pelo Shinsung fedido. Porque ele está prometendo curar ela. Curar a Melina, no caso. Porém, a gente sabe que isso não vai dar certo. Caralho, Raiden. O Raiden macumbeiro aqui tá brabo. Por que ele não quer curar? É que... Bom, de quem você tá falando, na verdade? Sai! Filha da puta. Parar de bloquear, velho. Sabe como é chato um cara que fica bloqueando? O Shinsung, não é que ele não quer curar. O Shinsung, ele é... Bloqueei. Ah, ok. Eu assustei um pouquinho. Não é que ele não quer curar. Ele é do mal. Né? Ele vai fazer qualquer coisa pro plano dele dar certo. Ah, ele... Como que ele bloqueou... Como que ele recuperou o Fatal Blow dele tão rápido? Morre aí, Fiat. Enfim. Alguém dá um sacode no... No... O Raiden... Eu achei legal como mago. Eu preferi ele como ninja, obviamente. Mas ele ficou muito massa como mago. Ele tem uns ataques legais pra caramba. Basicamente isso. O plano dele é fazer merda. E agora que a Tânia sabe que a gente tá aqui... Caralho, a Tânia... Eu não... Eu... Não tanco esse novo visual dela. Eu prefiro mil vezes a Tânia antiga. Mas os ataques dela nesse jogo tão maravilhosos, cara. Ai. Au. Ai. Soco na Shavasca. Ai. Acertou. Porque eu não tô bloqueando. Uh. Deu tempo de bloquear. Caralho. Eu achei que ela ia pegar o Fatal Blow. Eu suei um pouquinho, bicho. Au. 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 Meu amigo. Bloqueia quem enche, pelo amor de God. Soco na Shavasca. Ai. Ai. Por que eles tem Fatal Blow? E eu não? Eu não entendo isso, jogo. Why? O que é? Desculpe. Desculpe da mesa. Isso é duas vezes que você já fez um fone no meu lado. Vocês Realms de Terra. Têm há hábitos inseguros. Você ouviu ele. Você não infecta ela com a Tarka. Eu estou tentando proteger ela. Não infectar ela. A gente sabe da verdade, seu fedido. Nenhuma luta minha tem Fatal Blow. Só eles podem usar. Não são todas, mas só eles podem... Usar. Mas eu não. Ah, ela vai se transformar agora? Sim. Não, mas então, como eu falei, não são todos os inimigos que tem. Mas só eles tem. Isso não é justo. Essa nova boca da Melina não dá, velho. O que a gente faz? Eu não sei, velho. Uma mão aqui, meu amigo. Ah, meu Deus do céu. Ela? Eu tô preocupado com a gente. Essa é a Melina que eu estou acostumado a ouvir, cara. Que da hora. Apesar de que eu tô triste. Vamos enfrentar a Melina capetada. Sai pra lá! Chute nessa vasca! Foi um soco, na verdade, mas enfim. Ah, começou as transformaçãozinhas dela. Os teleportes do caralho. Ai! Puta merda, bicho. De boa é uma palavra muito forte, né? Ela não estava muito de boa. Só que, cara, não dá. O Shang Tsung... Ele é o Shang Tsung, velho. A gente sabe que ele não vai fazer nada pra curar ela. Ele vai fazer alguma merda. E eu não sei o que que isso vai acontecer. Sai daqui, ô bol... Caralho, velho. Ela tem a bolinha. Ai! Ah, sim. Antes de ser doente, sim. Isso é. Isso é verdade. Segura. Cuidado pra não morder. Se morder, vai doer. Ah, é assim que ele fica cego. Au! Au! Foi a Melina! Nossa, ele realmente curou ela. Entre aspas. Que dó, velho. Olha só. E ele vai... Meu Deus do céu. É, levar um socão de um chocã. Não tem como. Ai, meu Deus do céu. E o Tarkatan que nós encontramos fora. Pelo menos até que a empressa está pronta para responder a essa incursão. Acredito. E é óbvio que ele vai ficar falando... Ai, que filhos da puta, cara. Sim, tem... Isso, Kitana. Usa a voz da razão, por favor. Quem é esse? Vai falar que é o Quan Chi? Caralho, é o Quan Chi mesmo, bro. Ele aparece no modo história? Olha, que fil... Que bando de filhos da puta, velho. Ai, eles vão jogar o... O Outworld contra o... O Earthrealm. Bruh... Que raiva, cara. Nossa, o Quan Chi é um fedido mesmo. Não importa o game, velho. Olha, eles vão ficar contaminando, cara. Ah, velho. Quan Chi. Quando você antecipação, eles irão atingir. Ah, velho. Isso me deixa triste. Isso, Kitana. Isso, Kitana. Tanya, assiste-me. Isso, Kitana. Usa um pouquinho da razão. Mesmo que esse... Bando de... Sujeira estejam por aí. O que realmente aconteceu aqui, sorcerer? O que os Earthrealmers interrupteram a tratamento da princesa foi happenstance. Claro que ele não vai falar porquê. Eu te falo porquê. Porque você é um fedido, velho. Sim. Olha isso, cara. Só ouvir ele falando isso já seria o bastante pra falar que ele está... Você não vai ser um cã, parceiro. Não nesse jogo. Eu espero que você não seja um cã nesse jogo. Olha que... Nossa. She. Ele está falando de She. Ele está falando da crônica. Caralho. A... Eu acredito que seja a nova crônica. Ela está reunindo toda a galera da maldade mesmo. Puta merda, velho. Que ódio. Que ódio. A... Que ódio. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti